Música Mirimar um duelo contra a Costa Rica, foto, André Durão. A vitória sofrida sobre a Costa Rica, que se despediu da competição, deixou o Brasil na primeira colocação do grupo e na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, com quatro pontos, mas ainda com uma rodada pela frente e uma série de possibilidades. A participação brasileira na primeira fase terminará contra a Sérvia, na quarta-feira, em Moscou, e um impacto garante a classificação para os oitavos de final da competição. Os classificados do grupo lideram pela frente seleções do grupo F. México e Rui e Suécia entram em campo neste sábado contra a Coreia do Sul e a Alemanha, respectivamente, podendo garantir a vaga nas oitavas de final caso ambos vençam. Veja abaixo os cenários que esperam a seleção brasileira na última rodada. Dois jogos do grupo e acontecem na quarta-feira, às 15h, de Brasília. Os critérios de desempate são, pela ordem, saldo de gols, gols marcados, confronto direto, fair play e sorteio. Se vencer, o Brasil garante a primeira colocação do grupo, e se a Suíça tropeçar contra a Costa Rica ou conquistar uma vitória pela mesma diferença de gols do Brasil contra a Sérvia. Se os suíços fizerem um gol de vantagem a mais, a decisão irá para o número de gols marcados e pode jogar ao sorteio. Se empatar, o Brasil fica em primeiro lugar se a Suíça não vencer a Costa Rica. E fica em segundo, se os suíços conquistarem a vitória. Se perder, o Brasil só não fica fora da Copa do Mundo se a Suíça também for derrotada pela Costa Rica pela mesma diferença de gols. Se os suíços perderem por um gol a menos de vantagem, as duas seleções podem decidir à vaga até no sorteio. A Suíça se classifica com um empate sem depender do outro jogo. Para ser primeira do grupo, precisa vencer a Costa Rica e torcer para o Brasil tropeçaram vencer a Sérvia por uma diferença menor de gols. Ainda assim, as duas seleções poderão terminar empatadas em todos os critérios e levar à decisão.